Nós tivemos sim, Adriana Tosa, que nós não colocamos. Não, então, mas então não bebi. É que o assunto está bastante. Gente, olha só, uma coisa interessante nessa conversinha de sexta-feira sobre remorso e arrependimento. O apóstolo Pedro, na segunda carta, ele fala de uma coisa muito interessante. No capítulo 2, ele fala assim que o cão, ele volta ao vômito e o porco, ele volta ao... A se sujar. A se sujar no, enfim, no ambiente dele lá. Na lama, na lama. Boa. E se você for estudar isso, esse retorno ao lama, ao vômito, isso só fala de natureza. A natureza muda o desejo da gente. Uau! A natureza de Deus em você muda o teu desejo. Não, não, não. Eu não vou ficar aqui brincando com o que eu sei que faz parte de mim, que é a natureza do meu Deus. Eu não volto ao vômito de jeito nenhum. Aleluia! A tua natureza define a tua posição, o teu desejo, o que você deseja. A natureza de Deus é que define. Eu vou escolher isso, porque a natureza que habita em mim, que é a natureza do meu Deus, é que me faz andar e decidir e desejar pelo que é bom, nobre, de boa fama. Estou seguindo com o alma. Aleluia! Tremendo! Se há louvor nisso. Tremendo! Então, assim, sabe, é exatamente por isso que eu quero que você reflita sobre o que habita em você. A vida do próprio Deus, você é nascido de Deus. E isso é fundamental, sabe? A gente, aí você pode dizer assim, poxa, mas então quer dizer que eu vacilei de novo, significa que eu não tenho a natureza de Deus porque eu fui lá e vacilei de novo? Não, não é isso. Nós não estamos falando isso. Nós estamos falando de uma natureza que você está reconhecendo em você, que você está se apropriando dela, que você está entendendo a grandeza dela e, portanto, você está entendendo que os seus desejos começam a ficar diferentes. Então, assim, é você saber como é que essa natureza nova de Deus te faz pensar, te faz falar, te faz andar, sabe? Lembra daquela história? Como é que um santo fala? Como é que um santo pensa? Como é que um santo anda? É essa natureza da gente que define as coisas para a gente. E quando a gente erra o alvo, pisa na bola, é essa natureza que faz a gente rever a posição. Você não vai voltar ao que você era antigamente, porque um porco, ele tem que mudar a natureza dele para ele não voltar mais. Correto? O cão precisa mudar, deixar de ser cão para não voltar ao vômito. Nós não somos assim, nós realmente morremos e nascemos de novo. A nossa natureza é a vômito de novo. Ele fez de novo, não é? Quem está em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez de novo. Então, você não tem como voltar atrás, a porta fechou. Você só está aprendendo a viver como o santo vive, como o santo fala, porque essa nova natureza é uma outra forma de andar no mundo. Tem uns que são mais difíceis, outros são mais fáceis, uns assimilam mais rápido, outros com um tempo maior. Cada pessoa é diferente. Mas é bom pensar nisso, é bom entender isso, sabe? E a sua natureza foi mudada, foi completamente mudada, sabe? Você precisa se apropriar dessa verdade. Isso faz a maior diferença. Com certeza. Na hora das batalhas da gente. Na hora das reações. Das reações. Até quando você vê que errou, você não entra numa coisa de desespero. De paranoia. De culpa. Não, peraí, eu tenho a natureza de Deus e ela mesma vai me regenerar. É ela mesma que vai me restituir aqui. E eu conheço esse Deus, né? Coisa linda. Então, quando você conhece esse Deus amoroso, isso é importante também a gente saber quem é esse Deus maravilhoso. É um Deus amoroso, é um Pai perdoador, é um Pai que está sempre de braços abertos, né? A parábola do filho pródigo, a gente, a pastora estava ministrando, falando sobre isso. Então, quando a gente tem uma visão errada do nosso Pai Celestial, muita coisa também pode mudar. Tem gente que tem a ideia do Pai Celestial com o chicote na mão, eu errei, ai, Deus vai me punir. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus é amoroso, perdoador, calador daqueles que o burro. Aí Deus dá um pune, aí ele mesmo bota o chicotinho nele. Ele mesmo, ai, eu preciso sofrer, que isso? Minha culpa, minha máxima culpa. Que isso? E quando você é duro com, quando você acha que Deus é duro com você, você também é duro com as pessoas. É, é, é. E quando você realmente ainda pensa que Deus é duro com você, é porque você não está conectado à real natureza dele em você. Essa conexão precisa ser vivida, ser vista. É porque às vezes as pessoas têm a mania ou hábito ou vício ou não se percebe vinculando Deus às circunstâncias do cotidiano. A gente tem que vincular Deus nessas circunstâncias, mas de uma forma totalmente nova, de uma forma totalmente, com a metanoia agindo em nós. E respaldada na palavra. E respaldada na palavra. E geralmente quem é muito rígido com o outro, é porque ele também tem uma rigidez com ele, como você falou, porque ele fica tentando com as próprias forças se manter. Se eu me mantenho, você também tem que se manter. Como é que você pode estar fazendo isso, isso e isso, se eu não faço? Aí eu vejo Deus usando ele, como é que pode, né? É, porque não tem, porque não precisa fazer força para não pecar. Não é uma mudança de natureza, é uma mudança da mente? Então aquilo ali vai, ai, ele vem e refrigera. Para entender que a tua natureza é a natureza do próprio Deus, mas você reina sobre todos os hábitos destrutivos. E é muito lindo isso. Segundo a Coríntios 7, 10. Ai, que bonitinho! Parece aquele jogal. Agora sou eu. É, porque, bem sei que, querendo ele, ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscasse. Hebreus 12, 17. É aquele comentário que você fez sobre Isaú, né, Márcia, no início, no segundo bloco. Isso. Então a gente vai para o intervalo sem nenhum pingo de remorso. Ui! Voltamos já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.